Olá, amigos do portal tvprefeito.com. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que no final de janeiro, alguns grupos prioritários devem começar a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 e que a vacinação em massa deve começar a partir de fevereiro. O ministro disse que todos os brasileiros serão vacinados de forma igualitária e de forma proporcional ao número de pessoas por estado e de graça. Até o momento, nenhuma vacina contra a covid-19 foi aprovada para uso no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E o país tem contrato com 4 a 5 laboratórios, sendo que três vacinas estão na última fase de estudo no Brasil, da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen. Segundo Pazuello, o governo está trabalhando para que o país tenha uma vacina registrada o mais rápido possível. Segundo o Plano Nacional de Imunização, nas primeiras fases serão vacinados grupos específicos, como trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, profissionais de segurança, indígenas e quilombolas. A expectativa de Pazuello é que a vacinação chegue aos demais públicos da população cerca de quatro meses após a vacinação dos grupos prioritários. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube. E até a próxima!